Música 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 Estou cansado de te ver nesse estado Eu não aguento mais ver-te assim Não aguento mais ver-te aqui presa Nesta casa Música 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 Eu não aguento mais mentir ao meu pai Eu não tenho mais força Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Dá-me a arma Dá-me a arma Dá-me a arma Dá-me a arma Música Música Desculpa 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 o sofrimento que eu te causai Digo Desculpa Eu não aguento mais Não, 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 não. Guarda. Sai. Tomás, Tomás. Deixa-me. Larga a arma. Larga a arma, Tomás. Não faças isso. Não me faça, sai. Não faças isso. Tomás, olha para mim. Olha. Vais fazer isso à minha frente? Não, tem de ser. Não aguento mais me ver assim. Não aguento mais me ver assim. Não aguento mais me ver assim. Não faças isso. Vá lá, vá lá. Fala comigo. Pôs a arma e vamos falar os dois. Mas eu preocupo-me contigo, ouviste? Sai, sai. Não faças isso à tua mãe. Vá lá. Não faças isso ao teu pai, à tua irmã. O meu pai. O meu pai vai agradecer. Tomás, deixa-me ajudar. Por favor. Tomás. Eu posso. Eu posso ajudar. Eu posso. Eu posso ajudar. Estás bem? Sim. Estás bem? Eu vou ter que ir. Te aferro. Vai! Tomás. Tomás! 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 Deixa-me só sério. Eu não te quero agora, sérios. Deixa-me. Ah, não te vou deixar isto assim. Eu sou o monstro! ComÁ要 é? Calma. Calma. Deixa eu estar comigo. Eu não te quero agora, à sério. Não te vou, deixa mas. Não, 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 não. Onde é que tu vais? Lá, espera! Faça o que quiseres. Eu não vou a lado nenhum. Eu não te vou lagar.